É a situação que se vive no distrito de Lyon. Neste momento, a ponta de garantia para a cidade de Namcola, o público, o rio, o roro, é a nossa situação que se contra o nosso momento. Então, nós vamos falar de quando é que se wante para a nossa situação que se contra o nosso momento. Nós vamos para o Dinamês, que é o distrito de Moxincuã, para a cidade de Namcola, usando o distrito de Lyon, usa a mesma ponta. Neste momento, não para a transabilidade de motorizada, de carro, não estamos falando para a situação da ponte Mororo, no distrito de Lyon. Muito obrigado.